Hoje nós vamos conhecer um lugar muito especial junto com vocês. Sejam bem-vindos à cidade de Guararema, o interior de São Paulo. Guararema, uma das melhores cidades de São Paulo para se viver. Localizada a cerca de 80 quilômetros da cidade de São Paulo, essa pequena cidade é um refúgio de paz e tranquilidade. E hoje nós vamos descobrir juntos o que faz aqui de Guararema um lugar tão especial e porque tem tanta qualidade de vida. Guararema foi fundada em 1890 e ela preserva esses dois mundos, o interior, mas também tendo a proximidade com a capital de São Paulo. E essa cidade tão linda que você vai conhecer conosco tem cerca de 30 mil habitantes, bem pequenininha. Bom, e agora nós estamos nessa ponte de madeira e é a travessia Dona Vitória, esse local aqui. Uma ponte bem bonita, com uma estrutura toda de madeira, olha só que bacana. E também aqui, né, a cerca dela de ferro, que dá uma segurança, apesar de ser madeira, é bem forte, né? Bem maciça, né, vamos dizer assim. É. Ela é bem forte mesmo. Porque já passei em pontos de madeira, gente, que dá medo de passar, mas essa daqui é muito boa, muito firme. E aqui tem um rio, um braço de um rio, né? Então, essa cidade, ela é cortada pelo rio Paraíba do Sul e esse aqui é um bracinho, vamos falar assim. A água fica aqui até meio paradinha, hoje pelo menos está bem, assim, tranquila, né? Você pode ver que ele tem até uma coloração mais escura, né? Aquela água um pouquinho mais barrenta. É. E nós vamos na outra parte do rio ainda, que é a principal, e vocês vão poder observar isso. Agora está friozinho, né? Estamos passando por alguns períodos de frio aqui no Brasil e olha esse céu, gente, que coisa mais linda. Um céu azul, 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 não tem uma nuvem e essa cidade repleta, assim, de natureza. Dá um contraste bem, bem bacana. A coisa sobre giving your heart away Is hoping love will never die But life unfolds in the strangest ways And sometimes you just can't keep love alive But I've tried And I've tried But I just can't drink you off my mind Since you've left me Aqui é ao lado da ponte, então nós temos algumas fotos, né? Onde diz ali a construção da estação ferroviária central. Aqui também a gente já vai sair numa pracinha bem bacana, ali com os banquinhos, tranquilo. Aqui também tem outra foto, né? Balsa sobre o rio Paraíba do Sul No bairro Itapema na década de 1950, olha só. A gente está pertinho do bairro Itapema aqui A gente viu uma placa ali, né? Então como que funcionava, né? Olha aí, não tinha ponte, fazia a travessia de balsa. De balsa. E inclusive aquela estação ferroviária central, nós vamos conhecer ainda nesse vídeo. É isso aí. Então fica até o final que vocês vão gostar. Hoje nós vamos descobrir Guararema, né? Com certeza. Olha aí, gente, que pracinha gostosa. Perceba que em vários bancos o pessoal está sentado, até porque está friozinho, né? Então refugio aqui no sol, esquentar um pouquinho. Com o rio aqui ao lado, ó. É, esse braço dele se estende até aqui, né? Olha lá, vem até aqui e vai embora ali, ó. Nossa, ali caiu até algumas pedras lá no fundo, não sei se vai dar para ver aí. Esse rio ele corta a cidade, né? Corta, corta toda a cidade. E esse é o bracinho, né? Que eu falo, né? Que é só um pedacinho dele. E aqui essa pracinha, então ela é toda assim, ó, de calçada. Aqui também parece que tem até uma lojinha aqui, ó. Esse daqui eu acredito que funciona só à noite, ó. Essa daqui, que é tipo uma feirinha de artesanato. Aqui também, Guarareme é conhecida por causa da sua cultura, né? O seu artesanato, tudo isso. Então tem a pracinha, outra praça também que normalmente o pessoal monta lá suas barraquinhas, fica vendendo artesanato. E tem esse daqui, ó. Ó, tem uma porta ali, ó. Tá aberto, sim. Tá meio escuro, mas tá aberto. É, tá aberto, vendo chapéu ali que eu tô vendo colares, né? Tudo nessa questão artesanal mesmo, até colher de pau. E olha aqui uma panorâmica, então, da pracinha. É realmente um local muito tranquilo. É pra quem gosta de paz, olha aí, ó. Tem também um passeio de trenzinho, né? Mas eu não sei quando que é, tem uma placa ali, eu acho. E aqui, assim, ó, pra você encontrar vaga de final de semana, você vai sofrer. Durante a semana a gente já teve que deixar o carro ali atrás, e agora, ó, o cara do trânsito só passando, ele fica só vendo se não tem carro errado. Então quando você vier pra cá, pra Guararema, preste atenção nisso, deixa certinho na sua vaga ali, porque se deixar de qualquer jeito eles estão sempre passando e aqui toma canetada. E aqui na pracinha nós vamos aproveitar pra ir no banheiro, porque no centro mesmo aqui na pracinha tem um banheiro feminino, masculino, tudo certinho, ó. Então você acha tudo aqui e tudo muito bem organizado, gente. Seguindo para o nosso próximo ponto, olha só essa rua, gente. Que rua gostosa, umas casas bonitas aqui. E aqui, uma escola, olha aí, ó. Escola Municipal Prefeito João Freire. Mas olha que bonitinha. Aqui tem até um parquinho, né, pras crianças ali, ó. Toda muito bem pintada, né, cercada. Tudo muito bem organizadinho, né. Sim. Olha aí, ó. Bem bonita mesmo a escola. Nesse tom de coral laranja. Bem legal. E olha aqui, o que chama atenção são sempre esses coqueiros presentes espalhados por toda a cidade. Acho bem bonito. E se você reparar, gente, que nós vimos aqui bastante. São casas grandes pra caramba. Então, aqui o pessoal mora muito bem, muitas pessoas. Tem muito espaço. Então, casas com quintais gigantescos. As próprias casas bem grandes mesmo. Então, dá até vontade de vir de morar aqui. E daqui nós conseguimos ter uma panorâmica melhor da escola, olha só. Eu mostrei pra vocês. Uma escolinha, provavelmente, de ensino infantil. Tudo muito organizadinho. E olha que engraçado. Essa casa tem um orelhão dentro. Verdade. Tá vendo lá? Da Telesp, ó. Qual que é a ideia disso? É dentro da casa. Wine Fai. Será que é alguma coisa de vinho aí, ó? Tem um vinho misturado com Wi-Fi, né, ó. É. Que isso, cara. Diferente. Nunca tinha visto. Uma casa gigante. E aqui tem aquele pé de butchá, gente. Olha que delícia. Vou ter que pular essa cerca, hein. Me segure. Tem que pular, né. Mas acho que deve ter aqui, ó. Tem outra pracinha aqui, que aqui já é a Ilha Grande, ó. Olha que legal. Vamos passar a pontinha ali, ó. Então aqui esse ponto é conhecido como Ilha Grande, né? Isso. Já tem uma placa aqui, já. Olha que bonito. Onde que é? Onde que é? E ali tem uma ponte que é a ponte de ferro, né? Ah, é verdade. E aqui também tem... Eu não sei se é um chafariz que está desligado, né? Eu acredito que sim. Tem uns peixes ali. Tem uns peixes, ó. Bem bonito também. Olha que bonito, gente. Então, ó. Veja. Desse lado aqui tem o braço do rio também, ó. E tem uma outra pontinha. E aí daquele lado já tem mais casas, né? E aqui tem essa ponte aqui, ó. Também grandona. Agora vamos ver se o rapaz ali está fechado. Se pode ir, se não pode. É, vamos ver. Então essa é outra ponte que dá acesso ao rio. É até perto de onde nós estávamos a outra. É pra lá então, né? Aqui você pode ver que pra lá já tem correnteza. Nós vamos passar ali a ponte principal. Mas pra lá já tem correnteza já, ó. Então ali já fica o rio mais forte, né? Aqui é o bracinho dele. E aqui é o outro lado, né? Então, aqui tem essa divisão dos braços do rio. Aqui tem já mais outro bairro, um monte de residência. Então, cara, que lugar. Essa cidade, gente, é muito gostosa. E uma das cidades que a gente vai falar também, mais seguras da região. Mais segura de São Paulo. Sei aqui qual que é exatamente a famosa ponte de ferro que alguns falaram. Ó, vocês têm que ir lá ver. Então a gente está procurando aqui. Não sei se é essa ou se é uma outra. Mas todas que a gente passou tem estrutura de ferro. Essa estrutura de ferro em cima e o chão também de madeira. Olha só. E olha que visão maravilhosa dos dois lados. Que lindo. Um rio, né? Bem extenso. Um rio limpo. Não vê sujeira, né? Então tudo muito bem preservado. O que eu percebi aqui é que eles levam muito a sério essa questão da preservação ambiental. Então tem que tomar cuidado aqui, ó. Olha para o outro lado também. Então tudo assim, ó. Olha que coisa linda, gente. Eu vi até um pato ali antes, mas ele sumiu. Ele foi e voou beirando assim a água. Aí ele pousou na água e foi seguindo o curso do rio, o pato. O pato está doidão. E é só ficar em silêncio um minuto assim que a gente já escuta o som dos passarinhos cantando, né? Exato. Gente, que lugar gostoso. Que cidade linda. Eu falo assim, nosso Brasil é muito lindo. E a gente está só começando a explorar nosso Brasil. A gente já viajou bastante por várias cidades de São Paulo. E cada qual tem a sua beleza, a sua característica. Essa daqui é uma das minhas preferidas aqui da região. Então um interior bem perto assim de São Paulo. Então quem mora aqui, ele tem acesso a tudo, né? Exatamente. Até mesmo porque pessoas que são de outros locais, outros estados, às vezes tem uma visão muito distorcida de São Paulo. Acha que é somente a selva de pedras, né? E desconhece esse lado mais de interior, esse lado gostoso que é muito rico, né? E até mesmo uma oportunidade, quem sabe para você que está buscando um lugar diferente para morar. Ah, de repente eu queria ir para São Paulo, mas quero ir para uma região mais tranquila. Olha aí Guararema. Uma região tranquila e perto de tudo. Cara, aqui perto de tudo você tem acesso, né? Se você comprar coisas pela internet, por exemplo, vai chegar rapidinho. Não, 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 não. Don't bite me, I'll let it, say it all you care, don't need no problems, but they're so close to bed, don't hold the door, don't tell me why, just call me baby, call me baby, call me baby. Don't bite me, 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 don't bite com a natureza, contemplação de árvores, das águas e dos animais, né? Então, o ideal para, olha isso aqui, em São Paulo, respirar o ar puro. Então, essa cidade, até o ar é diferente, gente. Então, a infraestrutura, é uma cidade com infraestrutura, fica só 80 quilômetros de São Paulo, é uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo, né? Quando você dá um rolezinho pela cidade, que nós já vamos dar com vocês, você vê toda essa estrutura tão gostosa que tem, né? Então, sim, está perdendo tempo que não mora em Guarareme, hein? É, e a sensação de segurança que oferece, a gente anda tranquilo, né? Sem medo que alguém possa vir, roubar alguma coisa sua. Olha só que bacana aqui. Olha, essa parte foi inaugurada em 2004, ó. Ah, aqui eu tenho um mapa, ó. Olha que legal. A gente vai ter, acho que dá para dar uma voltinha aqui, viu? Então, tem playground, equipamentos de ginástica, quiosque, tem banheiros, tem um mirante, asas de borboleta para selfie. Ah, que legal. Asas de arara para selfie, núcleo de educação ambiental, trilha demarcada e calçada da fauna. Então, vamos lá ver? Calçada da fauna. Tem os banquinhos aqui na entrada também. Gente, olha só que região gostosa. Olha para cima aqui, ó. Nossa. É um corredor de árvores. E realmente, já sinto assim o ar. O São Paulo que vem sofrendo tanto aí com essas queimadas, né? E olha isso aqui, gente. Verdade, ó. Não tinha reparado. Aqui a calçada da fama é dos animais, ó. Olha lá, bicudinho do brejo paulista, olha. O pezinho deles aqui, ó. A calçada da fauna. Da Siriema, olha o pezinho da Siriema. Nossa, gente. Aí, vocês já tinham visto uma calçada assim, ó. Catinguele. É, cachinguele, né? É. Catinguele é o grupo, né? Catinguele é o grupo, mas eu já vou no grupo, olha só. Olha o da Capivara, olha o pezinho da Capivara, que engraçado, gente. Nossa, é verdade. Parece uma estrela. Capivara. Olha aqui, ó. Tiesangue. Tem o nome dele, conhecido e o nome científico, né? É. Olha que legal. São vários. Alontra. Olha aí o pezinho da Alontra, ó. Que bonitinho, ó. Eita, isso aqui dá medo. Tem aqui também, hein? Onça parda. Ah, é verdade, ó. Então... Tem oncinha aqui também. Se ouviu... Corre. Aí nós já saí na unhada. E olha aqui, ó. Tem uma espécie de playground, né? Ah, que legal. Olha aí, ó. Pra criançada e pros mais grandinhos também, que gostam de brincar, ó. Olha essa criança grande, gente. Olha aí, ó. Quem disse que eu não vou me divertir? Olha onde subiu. Parece um quiosque, né? Olha só. Parece um quiosque, realmente. Que legal. E a linha tem pra... Aqui do lado pra ir fazendo com os braços, né? Segurando. Mas aqui, ó. Vem, passa, ó. E aí pode descer por aqui, né? Sim. E aí por esses troncos aí, será que desce rolando? Então. Que dá até medo, viu? É, e toma cuidado. Ó, que desliza. Acho que eu vou por ali mesmo, que essa bota aqui não tá confiável, não. E, ó, tudo cercado de vegetação aqui, né? Então as crianças vêm brincar aqui. E os pais podem ficar, ó, sentadinho aqui no banquinho, só observando. Que aqui não tem problema nenhum. Nós vamos seguindo agora para o mirante. Aqui tem um senhor, ó. Que ele sempre fica fazendo a manutenção do local, né? E olha que legal aqui essas árvores, né? O rio já tá aqui embaixo também, ó. O rio tá sempre presente pra essa região. Então, olha a quantidade de vegetação. E aqui, ó, o caminho que vamos seguindo é essa calçada, né? Então não precisa sujar calçado, nada. Olha aí, ó. É, aqui ele tem toda a trilhazinha pra gente. Que é feita justamente pra você não sair da trilha, né? Sim. E não se sujar. Olha só que bacana. E o lado riozão, né? Como a Simone falou, cara, muito legal. Ó, e tem marcações, ó, 200 metros, ó. E o barulho aqui dos pássaros é o tempo inteiro. Tem bem-te-vi, tem outros, ó. Olha lá, o esquilo. Tem um esquilo aqui, ó, gente, ó. Será que ele é manso e vem perto? Que lindo. Vou tentar filmar ele aqui, ó. Olha, ele tá aqui atrás da árvore, olha só. Ele vai subir na árvore, olha aqui, gente. Olha o esquilinho aqui, ó. Olha só. Que lindo. Olha que lindo. Oi. Oi, senhor roedor. Você que é o alve? Olha como ele é rápido. Você viu como é rápido? Olha ali, ó. Olha onde ele já tá lá, ó. É uma rapidez impressionante. Que bacana, né? Esse contato com a natureza, assim. Aqui, ó. Diz, né, da capivara. Não toque porque ela... É o carrapato, né? É o carrapato, ó. Então tem que... O carrapato não tem a febre maculosa. Então por isso não pode tocar nos animais aí também, né? Verdade. E olha essa região aqui, ó. Uma estrutura de madeira. Eu acho que aqui... Será que eles não fazem aqueles corredores de flores? Talvez façam em algumas épocas, né? Algumas épocas. Olha, aqui bem legal, né? Você pode sentar, relaxar aqui, ó. É. Muito gostoso. Que lugar bom, hein? Esse é o que diz do rio, ó. Aqui, ó. Rio Paraíba do Sul, então, ó. Símbolo de Guarareme região. Ele tem 1137 quilômetros de extensão. Nasce no município de Areias. E recebe águas dos rios Paraitinga e Paraibuna. Sendo um canal de muita vida, né? Então olha só. Olha o tamanho. Mostra aqui, ó. Passa lá, ó. Rio de Janeiro. Passa pelo Rio de Janeiro. Chega quase até lá no Espírito Santo, né? Nossa. Bem próximo. Que legal. E aqui, então, ao final, tem, acho que um mirantezinho, ó. Ah, eu já vejo ali a asa das borboletas para tirar foto. Sim. Que, inclusive, ó. Nós vamos postar essas fotos de asinha lá no nosso Instagram. Você que ainda não nos segue, trilha.global. O nosso Instagram tem passado aí por algumas reformulações, mas agora a gente vai pegar firme lá. Vai ter um conteúdo bem bacana para vocês. É isso aí. Então, conteúdo também exclusivo no Instagram. E na trilha global, a gente tem que estar nessas trilhas, né? Olha aqui, ó. Verdade. Mais uma. Chegamos, então, nas asas das borboletas. E não é qualquer borboleta. Eles dizem até qual borboleta aqui, ó. Borboleta do Manacá, né? Então, é um inseto que, como todas as borboletas e mariposas, pertence à ordem dos Lepidópteros. Vive na Mata Atlântica Brasileira. Olha que legal. Então, vamos aqui, ó, sentar. Vamos posicionar e tirar uma foto de asinha. Isso aí. Estou quase uma borboleta, né, gente? Olha, vocês aí já viram um borboleto? Vai ter foto do borboleta também no Instagram, olha só. Um zangão misturado com borboleta, ó. Posiciona um pouco mais para o centro, para cá. Aê. E daqui nós temos uma visão bem panorâmica, assim, do rio. E olha, tenta achar uma sujeira nesse rio. Isso é uma das coisas que mais está me impressionando aqui, ó. É um rio grande, extenso e limpíssimo. Muito limpo, tá? Eu estou procurando ver se você veja o peixe aqui, mas não vê ainda, não. Verdade, ó. Nessa área. E o pessoal também coloca o nome aqui na madeira, ó. Ah, sim. Vem, escreve. Deixa a marquinha, né, ó. Deixa a marca aí. Bem legal. Então, tem esse pequeno mirantezinho para o rio. Mas eu acredito que tem outros também para lá. Vamos conferir, então. E aqui também é conhecido, além do artesanato, como nós falamos para vocês, pela culinária local, com pratos típicos do interior de São Paulo. Então, hoje nós também vamos comer aqui. E vamos ver, quem sabe, se a gente acha um restaurante aí que esteja aberto hoje, que tenha algum prato, assim, que a gente fala, ó. Isso aqui está com cara de interior. Aí nós vamos escolher. Gente, eu ouvi que aqui tem comida caipira. Só de falar esse nome assim, ó. Caipira, já gostei. Então, o que será que a gente vai comer de gostoso? Então, acompanha esse vídeo aí que você vai descobrir junto com a gente. E tem bebedouro também aqui, ó. Água potável, gostosa e geladinha. Aqui, ó. No meio do nada, no meio desses quiosques aqui, ó. Sensacional. Geladinha? Misturou o gelado do que está, né? Está frio com o gelado daqui da máquina. Meu Deus do céu, está trincando o dente. Trincando. Boa. Muito gostosa. Guararema é, então, reconhecida nacionalmente pela sua excelente qualidade de vida. Aqui, as pessoas desfrutam de ar puro, segurança, que o Renato já vai falar mais para vocês, e uma comunidade muito acolhedora. A cidade investe constantemente em saúde, educação e cultura, tornando-a ideal para todas as idades. A prefeitura aqui de Guararema tem investido cada vez mais em segurança. Então, se você pegar os índices criminais, aqui são baixíssimos, dos últimos anos. Dá um Google aí que vocês vão ver. E nesse último ano, eles conseguiram reduzir ainda mais. Por quê? Tem aqueles casos, né? Como é uma região bem turística, eu acredito que a maior parte dos problemas das regiões turísticas é o quê? O furto, o roubo. E todos esses índices, eles reduziram e muito. Acontecem pouquíssimos aqui. E tem uma coisa, o que torna aqui uma das cidades mais seguras para se viver. De São Paulo, talvez, vou chutar, do Brasil. Aqui teve, por exemplo, no último ano, zero latrocínios, zero homicídios. Ninguém teve sua vida perdida por causa de, por exemplo, um celular, um roubo, alguma coisa assim. Zero. Então, você vê que a segurança está bem legal. A sensação realmente de segurança aqui, ela é alta. Então, você anda tranquilamente e pode passear aqui por Guararema em paz. Em tempos de tanta violência, né? Não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Eu acho que todo mundo busca hoje essa questão da segurança, né? Exato. Exatamente. Aqui tem bancos e também teve zero roubo a bancos. Então, você vê que até na nossa região já teve crimes assim. Mas aqui a coisa está bem controlada e essa sensação de segurança está muito boa. Aqui em Guararema também tem o Centro de Segurança Integrada, que funciona 24 horas por dia. Eles espalharam muitas câmeras pela cidade para coibir essa questão do crime. Então, ficam ali os policiais o tempo inteiro monitorando a cidade, vendo o que está acontecendo. E em qualquer coisa um pouquinho suspeita, a polícia já é acionada e eles já vão para cima. Reparem, uma rua normal da cidade, não é assim, ah, essa é a rua mais turística. Agora vejam se vocês enxergam algum lixo no chão, né? Por tantos países que nós passamos, a gente elogiou essa questão da limpeza. Mas olha que esse local aqui, essa cidade é limpíssima. Você vê folha de árvore, né? Porque tem árvore para dentro de lugar, é isso? Inclusive uma árvore belíssima, eu acredito que seja de IP, né? Olha que linda, linda mesmo. Me falem aí se é IP mesmo, gente, ou eu estou viajando. Olha, e aqui tem um restaurante de comida árabe. Você acha até isso? Aqui, ó, almoço do dia, arroz com amêndoas, cafta, carne de frango. Nossa, a cafta é bom, hein? Uma delícia. É bom, é bom. Comemos cafta lá no Egito. Foi, né? A gente comeu é verdade, né? Muito gostoso. Então a gente elogiou, né? A gente falou bastante dos países que a gente passou, né? Sim. Ruas limpas e tudo. Aqui, gente, ruas limpas demais, como a Simônia estava mostrando para vocês. E mesmo assim, com tantas árvores, até as folhas são reduzidas. Reduzidas porque sempre tem alguém limpando. Mas o que nós vemos no chão realmente são somente folhas alheias. E nós estávamos lá na Ilha Grande, então, lá tinha muito funcionário de segurança e também para manutenção. Aqui na praça, você olha, eu já vejo dois ali. Tinha um outro grupo ali. Então tem bastante gente sempre trabalhando. E olha que casa bonita essa daqui, né? Cheia de árvores, essas árvores bem altas na frente. Eu sou apaixonada por casa assim, né? Parece tão aconchegante, olha aí, ó. Umas casas gigantescas. Nossa, muito grande, gente. O que traz a tranquilidade também para o morador, né? De poder ter assim, assim, poder... Sem precisar ter tudo fechado de muro, né? Verdade. Aqui a gente até repara que as casas, elas são mais nesse formato de apenas uma cerca na frente. E tem tranquilidade, né? Tranquilidade. Para ter assim... Então eu estou apaixonado pelas casas aqui. Sim. E olha a tranquilidade dessa cidade aqui. Tudo muito, muito tranquilo. A gente vê uma que outra pessoa, né? Passeando aí pela rua, caminhando. Sensacional. Aqui agora nós chegamos na avenida principal da cidade, podemos dizer assim. Que é aquela avenida onde tem os bancos, né? Lojas, tem um pouquinho de tudo por aqui. Farmácias. É. Tem ali uma grande ultra-farma ali atrás dessa van agora aí. E até a questão do movimento de veículos, né? Reparem que já é bem maior. Então ali eu disse Praça 9 de Julho. Aqui até para algumas cidades que você está indo, você passa por essa rua principal aqui. Então por isso tem esse trânsito. Às vezes eles cortam só para ir para outras cidades. É. Aqui na frente tem uma loja, né? De calçados e roupas. Aí aqui na frente tem um banco Bradesco, né? Que eu acredito que essa seja a avenida onde estão todos os bancos, né? Da cidade. Os restaurantes também muitos ficam aqui. Nós estamos procurando um que nós vamos comer aqui. Algo que seja mais voltado a ser caipira, talvez. Se encontrarmos, né? É o que nós queremos. E aqui nós estamos em uma espécie de praça, né? Olha os canteiros aqui, gente. Quantas flores lindas. E olha o cuidado, né? O senhor ali arregando, cuidando. O tempo todo tem gente trabalhando na manutenção da cidade. Essa é a Praça 9 de Julho. 9 de Julho. Só arregando aí? E aí, é bom morar em Guararema? É bom, né? Bom? Qual que é o nome do senhor? Geraldo. Geraldo. É. Geraldo trabalha aqui na manutenção, senhor Geraldo? Eu trabalho. Trabalho na Fibre, na Damax. Ah, legal. É. E aí, cuida do canteirinho aqui. É. Qual é o nome dessas flores aí, senhor Geraldo? É Maria Sem Vergonha. Eu conheço como Maria Sem Vergonha. Maria Sem Vergonha? Maria Sem Vergonha. Ah, olha só o nome. Mas esse aqui é lavanda. Ah, lavanda. Aqui tem lavanda também, ó. E aí o senhor cuida aqui todo dia, rega. É. Pra ficar bonitinho, né? Claro. Que legal, hein, senhor Geraldo? Mais um ano que quinta anos. Cinquenta anos. Quarenta. Quarenta anos aqui em Guararema? Então conhece tudo aqui? É. Tudo, tudo, tudo. E a cidade é sempre assim, essa tranquilidade. É. Que legal, hein? Muito legal. Só o confinador no cidadão e aí a gente vem passando de vento, né? Ah, sim. As coisas que tem feito a cidade. Então aqui no Natal fica bem infeitado. Isso, mas tá passando de vento. Aí, gente. Eu já vim aqui uma vez no Natal, realmente eu comprovei. Fica lindo, né? E a questão da segurança aqui, é realmente uma cidade segura? Segura, tem campo a todo lado aí, né? Tem cama ali, tem campo a todo lugar. Aqui é retornado, né? Muito bom. Legal. Aqui estamos conversando com você aqui, ó. Olha lá, tem uma cama ali também ali, ó. Aí eles ficam só monitorando aí. Tá monitorando aqui. Que legal, muito bem. Então, muito bom. Qual que é a coisa preferida do senhor aqui em Guararema? O que o senhor prefere mais? Morar aqui, né? Tranquilidade aqui, ó. Tranquilidade, tranquilidade. Aqui é um lugar bom pra eu morar. Muito bem. Aí, ó. Tá vendo? Muito bem, senhor Geraldo. Posso pegar o nome do senhor aqui, ó? Pode. Muito obrigado, viu? Valeu. Bom serviço, senhor. Bom trabalho. Olha aí, então, senhor Geraldo, né? Com carinho, cuidando das flores. Um trabalho essencial pra gente, por exemplo, né? As pessoas chegam, nossa, aqui tá tão lindo, né? Tá tão bonito. Olha as flores, né? Olha como é limpo. Mas tem cada cidadão, né? Desse trabalhando duro dia a dia pra poder fazer essa manutenção, né? E essa parte aqui, então, o senhor Geraldo é responsável pela beleza. É isso aí, então, parabéns ao senhor Geraldo aí, que mora há 40 anos em Guararema. Uma vida. Ó, e pela conversa dele, ele não troca aqui por nada, viu? Exatamente. Agora estamos aqui em frente à paróquia São Benedito de Guararema, né? Em homenagem aí ao São Benedito. Sua construção teve início, então, em 1919 e foi concluída em 1933. E ela possui uma arquitetura no estilo colonial brasileiro. Repare que ela tem uma arquitetura muito simples, essa igreja. E é um dos maiores símbolos religiosos aqui, então, da cidade de Guararema. Uma igreja católica, então, né? Onde ela tem cultos, missas aí, regulares. O pessoal se reúne, vem pra missa de domingo, né? Bem típico daquela cidadinha de interior. Tem os horários ali, ó. Acho que todo dia tem alguma coisa, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ó lá. E a diocese responsável é a diocese de Mogi das Cruzes. É uma igreja muito bonita. Uma igreja simples, mas tem uns vitrais, olha, maravilhosos. Olha esse daqui, ó, né? Um vitral de Jesus com as ovelhas aqui. O teto, ele é um teto simples, porém tem uns lustres muito bonitos. Os banquinhos, um altar simples. Então, uma igrejinha maravilhosa. Olha só, cada detalhe. Então, agora vamos fazer uma oração aqui e vamos seguir o nosso caminho aqui por Guararema, então. Esse daqui, então, essa rua faz parte do centrinho histórico, né? De Guararema, gente. E nós passamos lá pra uma sorveteria aqui. Tem até um Subway do outro lado, que é uma franquia grande, né? E também tem os restaurantinhos locais, ó. Olha que legal. Esse daqui, ó, esse aqui tem frango empanado, parmejana, omelete, linguiça toscana e alcatra, ó. Nossa, e vem um cheirinho de alho aqui, que misericórdia. Mas nós vamos nesse aqui, ó. Que é esse rosa, ó. Roça e poesia. Que a gente vai comer, né? Declamando poesias. Declamando, mas olha, gente, que bonito, ó. Então, nas janelas tem essas flores, né? Folhagens. Bem aquele arzinho de interior mesmo. Nossa, muito gostoso. A impressão é que eu tô numa cidade roça mesmo, sabe? Bem interior, né? Então, vamos lá, vamos entrar. Já estamos aqui, então, no restaurante, né? O rapaz que atende, ele nos recomendou pra beber guaranita. É um refrigerante que ele disse que lembra tubaína. Será? Falou que é menos abocicado, gaseificado diferente, ó. Ó, e vem com limãozinho aqui e gelo. Vamos ver, vamos provar. Na verdade, é uma laranja. Laranja mesmo, é verdade. Ele coloca uma laranja dentro do copo com gelo. Deve ficar bom, gente, olha isso. Vamos ver. E aí, será que é bom, gente? E também essa daqui da região, tá, gente? Então, guaranita, bebida da região. Nossa, que gostoso. Tá de 10 a zero na Coca-Cola, na Fanta. É bom? Um doce gostoso. E realmente ele não tem tanto gás. Muito, muito bom. Quero mais. Vou levar umas garrafas dessas. Sensacional. Quero ver o rei aí, se ele vai gostar. Então, vamos ver, que eu acho que vou ter que pedir outra, então. Guaranita. Olha só, pra mim a novidade, eu nunca tinha experimentado, mas adorei. Hum, o cheirinho já é diferente mesmo. Lembra até uma garrafa de cerveja, olha aí, ó. Nossa. Bom, né? Uma delícia refrescante desde 1962. Olha só. Quem aí já tomou guaranita? Por favor, deixe aí o seu parecer nos comentários. E essa laranja que ele coloca aqui no copo, deixa realmente mais gostoso, né? Nossa, que delícia. Super aprovado. Nota 100, nota 1000. E agora vamos esperar a nossa comida, né? Exatamente. Aí vamos experimentar a comida aqui do Roça e poesia. Então, comida da Roça com poesia. Ó, chegou o nosso primeiro prato, então. Pegamos o famoso bolinho caipira, gente. Então, ele é farinha de trigo, né? E esse farinha de trigo com linguiça no meio. E qual que é o outro? É, esse é o bolinho caipira, que são os mais lisinhos. E esse daqui é o de carne seca com mandioca. Hum, hum. Ó, tem até um limãozinho pra você fazer assim, ó. Bom demais. E o cheirinho tá muito gostoso. Eles são fritos, né? E deve ser bom. Vamos ver. Vamos ver, então, se é bom. E esse é o de carne seca com mandioca, então, que o Rio tá provando. Deixa eu ver a textura dele ali. Olha. Nossa. Quentinho. Gente, uma delícia. Eu adoro carne seca, adoro mandioca. Muito bom, né? Combinação perfeita. E olha aí, que bonito, gente. Crocante por fora e bem macio por dentro, né? Uma delícia. Você que ainda não jantou e tá vendo esse vídeo, olha aqui, ó. Eu vou dar um close especialmente pra você. Olha só. É, pra judiar, né? Hum, com limãozinho. Olha, perfeito, gente. E aí tem os molhos aqui também, né? Se quiser. Maionese, ketchup, mostarda. Aprovado, então? Nota mil. Eu adoro fritura, adoro carne seca, mandioca. Pra mim tá perfeito esse bolinho. Ó, e esse prato com seis bolinhos, ele ficou R$17,50. E aí você pode pedir tanto, todos do mesmo sabor, como fazer como ele fez pra gente. Três de cada. Bem, já que o Rei experimentou de carne seca, eu vou provar o caipira aqui. Que é a massa de trigo. Então, farinha de trigo com linguiça. Olha, tá virando um olhinho aqui. Muito gostoso. E aí tem uns temperinhos verdes nele também, olha só. E tem um pouquinho de pimenta. Então é muito bem temperado, salgadinho. Sensacional. Muito gostoso. Vamos comer. Nota mil ou nota dez? Nota dez mil. Muito bem. Meu Deus, olha isso daqui. Pedimos uma galinhada. Nós estávamos morrendo de vontade, né? Saudade de comer. E olha que coisa mais linda. Não é um prato somente bonito. Mas olha, vem muita coisa gostosa aqui. Estamos vendo, por enquanto, brócolis, ovo de codorna, tem cebola aqui. Mas é aquela cebola que dá pra tirar, né? Por exemplo, pra mim que não gosto de cebola, pimentão. Olha, vamos colocar no prato. Frango, galinha caipira. É, galinha caipira, né? E vamos ver o que mais tem aqui. Vamos colocar no prato, se servir, né? E essa porção, gente, é grande assim porque é para duas pessoas, né? Você pode pedir uma porção só pra uma pessoa também. E é oitenta reais pra duas pessoas assim. Então, mais caipira do que uma galinhada. Quase impossível, né? É isso aí. Nossa, tanto tempo como uma galinhada. Agora eu vou aproveitar. Ah! Olha, tem até queijo. Ai, que delícia. Eu vou pegar mais. Olha só. Olha, a melhor galinhada que eu comi foi na cidade de Mira Estrela, quando eu morei lá. Olha que tem. Vamos ver se essa chega aos pés ou supera. Meu Deus, tem até queijo. Então já experimenta, vamos ver. Vou experimentar. Vou começar pela ovinha de codorna porque sou fã, adoro. Meu Deus. Bom demais. Vamos já direto pra galinhada aqui, ó. Gente, aquele gostinho de frango, caipira. Muito bom. Aquela comida quente pra um dia frio como hoje. Excelente. Nossa, nota mil. Muito bem temperado, sal na medida. Olha só, ele é meio úmido, né? Então tá bem úmido. Eu gosto de comida úmida, assim, ó. Não fica aquela coisa seca. Muito, muito gostosa. Realmente, tempero sensacional. Tem pimenta, tem pimentão. 100%. Provadíssimo. Uhum. E o restaurantezinho que vocês já vão conhecer, é bem assim, carinha de interior mesmo, gente. Nossa, muito top. Que experiência, viu? E essa verdadeira experiência gastronômica do interior. Do interior. Aí tem brócolis aqui também. Eu adoro brócolis, amo. Bora, vai eu fazer as honras, né? Faz o seu pratinho. Primeiro pegar a cebola aqui. Olha a consistência, gente. Nossa, o cheiro tá vindo aqui muito bom. Aí o povo que não jantou ainda em casa fica doido com a gente. Nossa. Vou pegar um pouquinho aqui pra pôr. E eu vi que tem um frango aqui, nossa, que eu quero, né? É, o frango mesmo, eu não cheguei nem a comer ainda. Eu só senti um pedacinho. E o ovinho. Eu pus então um pouquinho de cada, do ovo, do frango, de tudo. Simone começou pelo ovinho, né? Comecei pelo ovinho. Eu já vou logo no frango, né? Que é a essência da galinhada. Olha aí o franguinho. Uma delícia, cara. O frango tá uma delícia. Macio, saboroso. A comida brasileira é aquela coisa, né, gente? Simplesmente irresistível. Tudo muito bem temperado, sabe? Uma delícia. Realmente, como a Simone falou, bem molhadinho. Sim. Eu acho que dá uma pitada de mostarda aqui. Parece, realmente. Que delícia. Eu gosto muito dessas comidas de interior, né? Essas comidas mais bústicas. Pra mim é o meu estilo preferido de comida. É muito bom, né? Muito bom. Comida caipira eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Tava falando pra Simone. Esse é um dos tipos de vídeo, assim, o meu preferido da gente fazer. Conhecer essas cidadezinhas. Degustar, né? A comida local. Que delícia, gente. Vale a nota mil. De parabéns aqui o restaurante. Então, Roça e Poesia. Vierem aqui em Guararema. Só procurar. Fica na avenida principal. O prédio rosa. Você vai ver. E você que está nos assistindo aí vai comentando. Se você também curte uma galinhada, assim como nós. Que nós vamos terminar os trabalhos por aqui. Se você tiver uma galinhada, assim como nós temos hoje. E olha o espaço aqui deles, é um restaurante tamanho médio, até tem uma placa lá, lotação máxima, 30 pessoas Então é um ambiente acolhedor, gostoso e olha que bacana aqui, eu achei Bem essa pegada rústica, tem até uns ferros de passar aqueles antigos que vai carvão dentro, olha que legal Olha o detalhe nas paredes, esses alhos cenográficos pendurados, as panelas de barro lá em cima, as tábuas de cortar carne com essas flores Uma decoração bem diferente, as chaleiras, um fogão né aqui Fogão é uma lenha, né, antigo, coloca aqui assim, olha, aí tem um livro de Guararemo aqui também, olha que legal Contando um pouco da história e fotos históricas, olha que legal Muito bacana, tem outros livros aqui, aqui tem uma foto, que é aquela mesma foto que nós vimos lá, né, da balsa Da balsa Aqui as frutas também cenográficas, quadrinhos, ali em cima tem cenograficamente também peru, galinha Até uma casinha de João de Barro aqui, olha que legal, gente, olha Então um ambiente bem gostoso e pra quem quiser sobremesa também tem aqui, olha Uns bolinhos bonitos, olha A gente não vai querer porque estamos cheios, gente E olha aquela balança antiga, né Nossa, eu tive uma dessa daqui Que legal, olha aí Meu pai, na verdade, né, da Felizola mesmo É Felizola, é, ele tinha uma dessa Então, bem-vindo, Roça e Poesia Super recomendamos então esse restaurante tão aconchegante aí pra vocês E olha aqui, na saída, o que que tem, ó Olá, tem Tudo bem antigo, algumas câmeras, rádio antigo, olha só, gente Que legal, o que que é isso daqui, um telefone? Parece, né Barriguinha cheia, tem coisa melhor que isso? Satisfeitos, mas ó, deixa eu entregar o Renato aqui Gente, olha, comeu Comeu, repetiu uma, duas, três vezes E por último ali, ó, tava rapando a panela E eu vou colocar imagens pra vocês, olha só Eu até tô tampando a barriga aqui Entendeu? Ficou do frio, na verdade Que a panela ali parece pequena, mas engana, né Gente, vem comida ali, misericórdia Muita, muita comida Meu Deus, arrebentei agora hoje, viu? Vou te falar E agora até nós vamos para o nosso próximo ponto Que vamos apresentar pra vocês A pé, é uns 500 metros daqui Mas já pra aproveitar pra dar aquela baixadinha ali Na barriga, né? É, e se eu engordar, a culpa é da Simone, tá? Culpa é minha Porque a gente pede a comida E ela é assim Ela come três fiapinhos Aí eu vou e tenho que comer o resto Ah, mas eu aceitei o seu brócolis Ele me deu um brócolis, gente Olha só Um brócolis Um brócolis Vamos lá Bem, chegamos agora então Na estação ferroviária aqui de Guararema Essa estação, ela foi inaugurada no início Hoje a estação foi revitalizada Está nova, como vocês podem perceber E ela oferece um passeio de Maria Fumaça Até o vilarejo de Luiz Carlos Essa rota histórica tem cerca de 7 quilômetros O passeio dura aproximadamente 30 minutos E você pode contemplar paisagens incríveis Bom, chegando lá em Luiz Carlos Que é uma pequena vila Não fica tão longe daqui Como a Simone disse pra vocês Você vai encontrar várias lojas Restaurantes Eventos culturais E muitas outras coisas Pra você poder curtir na região Fica ali um tempinho Pega o trem de volta E desce aqui na estação de Guararema Passeio completo Experiência concluída Mas tem um detalhe Esse passeio só é possível Aos sábados e domingos Que é quando funciona E é onde tem muitos turistas aqui No dia de semana É mais aquela vida normal aqui Pacata realmente de interior de São Paulo Então infelizmente nós não vamos conseguir fazer esse passeio hoje Porque estamos gravando esse vídeo em um dia de semana Mas já fica a dica pra você que de repente Através desse vídeo Sentiu vontade de visitar Guararema Já fique atento aos dias Pra você poder fazer esse passeio de Maria Fumaça Vamos acessando a parte de cima aqui Os trilhos aqui abaixo Como vocês podem ver É tudo muito bem preservado aqui Até mesmo porque foi restaurado Então olha só O teto As paredes Todas muito bem pintadas E aqui dentro conta um pouquinho da história Olha isso aqui gente Muitas fotos e artigos da época né Exatamente Porque essa rota aqui de Guararema Na verdade ela fazia parte da rota central do Brasil Então era uma malha ferroviária né Do Brasil E aqui era um centro importante Pra desembarque das pessoas E de mercadorias pra toda a região Então isso contribuiu muito Pra desenvolvimento aqui de Guararema E de toda a região Então esse daqui Essa sala onde estamos É o Museu Nacional Ferroviário Onde tem muitas coisas né Fotos principalmente Olha só Retratando cada período E olha aqui ó As estações do Vale do Paraíba né Que aqui né Já começa Então Guararema ó Jacarei São José dos Campos Caçapava Taubaté Vai indo ó Até chegar lá no Rio de Janeiro Então fazia essa Toda essa trilha ó Até o Rio de Janeiro Então tudo aqui muito antigo Aqui tem uma balança Olha gigantesca É Aqui também tem uma mesa Que eu acredito que era pra atendimento né Tem uma máquina de escrever aqui ó Muito muito antiga Não conseguimos nos aproximar tanto Porque tem aqui essa barreira ó Uma corrente Que legal Olha quantos Itens Utensílios de Xícaras Copos Pratos Tudo da época Olha aqui Tem ferramentas também Que era dos trens ó Sim Olha isso Olha aqui ó Que sensacional As maletas Olha só As maletas dos trabalhadores Com as luvas e os capacetes Fepasa Agora nós vamos seguindo Pro outro lado aqui Em direção a essa ponte Coberta que tem aqui Ou semi-coberta né Isso E daqui nós conseguimos ver A quantidade de Colinas que tem em volta Dessa cidade de Guararema Então Muita mata Lá em cima né Aqueles campos Olha Muito legal É uma cidade assim Realmente impressionante Pela proximidade com São Paulo Com cidades gigantescas né E ela fica aqui Como se fosse realmente No interiorzinho Essas cidades gostosas Olha aqui ó É muito bonita gente Aqui eu tirei tanta foto Nesse lugar Aqui ó Opa Nossa que bonito aqui ó E aqui você pode andar Tanto nos trilhos né É Em alguns momentos Aqui se eu não me engano Só tem alguns horários Que passa o trem Eu não sei se tem algum outro Mas tem o Maria Fumaça Que é de final de semana Durante a semana Eu não sei se tem algum outro Pelo que eu ouvi Não tem Mas sempre tão bom Tomar cuidado né Sim Fica esperto aí Com o trem A gente não brinca Mas olha que legal A estrutura aqui também Dá pra ver que é bem antiga né Mas E olha isso Coisa linda gente Olha Bem vindos a Guararema Olha aí Nossa que lugar lindo Que é muito lindo É natureza até dizer chega né Olha só Olha que bonito também Aqui essa estrutura A estrutura da ponte Muito bem feita Sim E Ao andar aqui Só tomem cuidado né Com o celular Com essas coisas Com esses vãos também Porque ó Caiu vai direto pro rio Ah já era né É Você vai ter que sair Pelas laterais ali ó Nossa e como é grande Esse rio né Muito grande né Como a gente viu Olha que coisa linda gente Então ó E ele é largo também né E tem algumas casas Que dá um fundo aqui também Né Então o pessoal Tem até barquinho ali Então tem casas aqui Todas nessa beirada aqui Do outro lado aqui também E olha só a vista ó É muito lindo Então essa é Guararema Impressionante né Impressionante Uma das curiosidades Que eu tava lendo aqui Sobre essa cidade Que é uma das maiores Produtoras de orquídeas Do Brasil Né Então parece que todo ano Aí elas fazem o festival Do orquidário Festa Bem bacana também Não sabia Fiquei sabendo hoje E no Natal Como o senhor lá Falou pra gente É tudo muito enfeitado Então fica muito linda Essa cidade também No Natal Boa tarde Aí o pessoal passa também Assim andando de bicicleta Aqui né Encontramos senhoras Caminhando E todos eles dando Boa tarde né Todos Todas as pessoas Que nós encontramos Nessa cidade Todas cumprimentaram São muito simpáticos Muito legal Muito top Gente É lógico que eu ia trazer A Simone pra ter Essa experiência aqui Na linha do trem Porque eu já tive Confesso a vocês Já vinha outras vezes Aqui em Guararema Mas a Simone Ainda não E aí Tá legal Olha que a experiência E daqui de cima Gente reparem Vejam aqui Que nós conseguimos Enxergar o rio Lá embaixo O verdinho é o rio O verdinho Aí tem Lugares que são maiores Outros que são menores Mas é legal E tem que tomar muito cuidado Porque você vem andando Tem alguns que estão Bem velhos E tem uns que tem O buraco Olha esse aqui Então lá já é o rio Então se cair celular Que a coisa já era Uma vez Então tem que tomar muito cuidado Quando estiver Passeando por aqui E vier nessa linha do trem Tem a passarela do lado O aconselhável a passar por ali Mas tem muitas pessoas Que gostam Então às vezes dá Até por esse caminhozinho aqui Entre os trilhos Que você vai Tranquilão Vai de boa Sem contar que Esse local aqui É um lugar que fica Muito bonito Pra tirar fotos Por toda essa estrutura Que tem aqui Exatamente Então a gente tem já fotos Nós vamos postar No nosso Instagram Arroba trilha.global E olha que visão Maravilhosa Eu vou tirar uma foto Também Desse local aqui Bem Depois de Sete quilômetros Da cidade ali É perto É na mesma cidade Só sobe 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 Chegamos aqui Então na famosa Pedra Montada O interessante É porque Tem esse nome Nós vamos descobrir Agora Então esse é um parque É um parque Aqui da cidade E aqui já é bem mais frio Porque nós estamos Já na montanha Bem alto Então já sai da cidade Afasta um pouco Rodeado de árvores Então o frio aqui pega Frio e vento Misericórdia Um detalhe Deixa eu mostrar Essa cidade de Guararema Ela é amiga dos pets Ó Pra onde for Nos parques Nos lugares Tem um saquinho Pra as pessoas recolherem As fezes E tal Do animal E você pode entrar com eles Tudo tranquilo Chegamos Nossa gente Cansa hein É muito escada Cansado hein Meu Deus do céu Olha a altura Que nós estamos aqui Olha os carros Passando lá embaixo Olha só Muito alto E tem mais um pouquinho Muitas rochas Mas a principal Está aqui Está logo aí A pergunta é o seguinte Agora Como é que essa pedra Foi parar aí Olha só Essa é a pedra montada Será que foi um furacão Terrivelmente forte Que trouxe ela pra cá Será Ou no dilúvio Será Que ficaram muitas pedras gigantescas Uma em cima da outra Verdade Porque ela está aqui De uma forma Que ela está equilibrada Só ali Então Olha Imagina o peso Dessa pedra aqui E ela está bem equilibrada Está tranquila E ela não está cimentada Isso que é incrível Porque reparem Que a parte de baixo Ela é pra lá O maior peso E essa de cima O maior peso dela Ela é maior pra cá É Então como que ela não cai Exato Essa é a pergunta Né E é de forma natural Realmente Como a Simone falou Não tem cimento Não tem nada Que colocar Nada Até porque Olha o peso Acho que seguraria Então É formação natural E ficou esse parque O da pedra montada É um parque bem gostoso O pessoal vem aqui Pra sentar Relaxar Tem trilha Tem a pedra do tubarão Também ali Sim É bem legal Olha Tem os banquinhos aqui Muitas árvores Deem um close no ventão Olha só Meu Deus E Esse daqui é um ponto Então Um dos pontos mais curiosos Aqui dessa região Então todo mundo que vem Pra Guararema Vem aqui na pedra montada Vamos descendo Agora vai ser Pela trilha aqui de calçada Olha E aqui então Parece aqueles bosques Olha que coisa linda Sim E a trilhazinha aqui Cheia de curva Você vem fazendo devagarinho Então muitas vezes Pessoas vêm também pra cá Pra ficar aqui de boa Tem ali os balanços Olha Vários banquinhos aqui também Então eu acredito que no verão Quando é bem quente Deve ser uma delícia Vim pra cá Vem Fica aqui De repente pode até fazer um piquenique aqui O lugar é bem propício Bem propício O pessoal deve gostar Exatamente Aqui o playground Vamos dizer assim Tem uns balanços ali Dá pra ver também Que é tudo de madeira Olha Olha o que tem aqui Olha Aí eu gostei Tem balanço Tem esse aqui Das criançadas subir Né É Idade para os brinquedos Até 10 anos Mas esse de madeira aqui O pessoal sobe Com certeza É porque esse é bem forte Né Uma tora Olha isso gente Ó Uh Bem legal Então tem escorregador Também né É E a noite acende Também É Eu ia dizer que Escorregador de madeira Eu acho meio perigoso Né Um chapo desse É entrar Uma ferpa no bumbum Meu Deus Na perna Né É Aí descendo aqui Já embaixo Olha tudo de pedra O muro Também aqui Bem legal E eu dizia Para a Simone Que não precisa Comprar água em Guararema Viu gente Qualquer cantinho aí Você vai achar O bebedouro Enche lá tua garrafinha E ó E tem a opção De água natural E gelada ainda Exato Ó E tem um dog ali Verdade Então esse daqui É o parque municipal Da pedra montada Mais um local Que nós viemos passar E conhecer juntinho Com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa no comentário Se você já conhecia Guararema Se deu vontade De vir até aqui Conhecer Tem muito mais Para você dar uma explorada Passar o dia Bem gostoso Com a família Bom Então para finalizar Esse vídeo aqui Nós estamos montados Na pedra E essa daqui Ainda está quentinha Tinha sol aqui Agora há pouco Agora o sol já está abaixando Então ó Melhor a gente correr para casa Antes que o frio pegue Isso aí E ó Da onde você Está assistindo Trilha Global Porque aqui está muito frio Muito frio Comente qual a sua cidade E quantos graus Você está fazendo aí É A gente precisa saber É isso então gente Nós vamos seguindo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curte Comenta Compartilha Não esquece aí De dar aquela força É isso aí gente Um grande abraço E fiquem com Deus Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho